Olha, o que eu não me importo também é de encontrar notícias estranhas. Assim, completamente do nada, é esta a transição que temos. Percebes? Nesta coisa das pontes, sou profissional. Gosto de encontrar notícias bizarras, gosto de encontrar notícias estranhas. E depois disse, olá, boa tarde, como é que está? Não, naqueles cantos recondidos da internet, sabes? É que se encontra aquelas perruelas. Já vais ver. Trouxe-me as notícias para me dares a tua opinião. Preparada? Ok, vamos à primeira notícia. Portanto, esta notícia é um avanço da ciência. E já está aqui mesmo por trás. Nós pesquisadores criamos preservativo elétrico, gerador de prazer. Ora, vou-te explicar. Por favor. Tem esta cena que... Não, 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 eu só quero saber isto. O quê? Enguia elétrica. É. Porque... É o nickname. Ele diz que dá impulsos elétricos à senhora, percebes? Um género de cena vibratória. Eu preciso chamar a Vânia aqui. Vânia. Podemos deixar esta notícia para a Vânia, por isso? Não, eu tenho perguntas. Espera, Vânia. Tira notas. Sim. Mas o que me intriga mais é que para tu usares a enguia elétrica, tens toda uma parafernália que parece... Não, agora, não dá para pôr uma musiquinha tipo Marvin Gaye. E é o que dá para dar. Bora pôr a cinta. Gostava-te experimentar a enguia elétrica. É, Pat. Não, não, que eu tenho medo de tipo de apanhar um choque. De apanhar choques. Gostava-te mesmo. Não me parece muito seguro. Não. Mas pronto, mas eu se calhar sou um bocadinho medricas. Eu pronto, eu só me faço confusão a quantidade de apetrechos que uma pessoa tem. Não, é, o que tu precisas é... Para. Tipo uma cena de sexual healing. Sexual. E depois estás a pôr isto tudo. Não te sentes sexy com uma... Não, não sou eu que ponho, é o senhor. Ah, exato, exato. É o senhor. Não, mas colocares isto, colocares isto no senhor. Mas há todo um kit. E depois o senhor não fica nada sexy porque parece que tem uma cinta com umas coisas, uns streps a acontecer, uns streps... Epa, não há nada que torne isto aliciante. Não. Eu peço imensa desculpa. Portanto, desaprovas o preservativo elétrico? Nada, quem quiseres, eu não julgo. Agora. Eu? Agora. Não vai dar. Não. Ok, então vamos seguir em frente. Tenho mais uma para ti. Houve um senhor que foi preso... O que é para mim? O que é que tu sabes da minha vida? Não é para ti porque tu estás aqui ao meu... Ah, não, está bem. Vamos a esta. Ah, sim. Os portugueses são pedreiros peludos no mapa belga. Os espanhóis preguiçosos e a Alemanha... Houve uns senhores que fizeram o mapa da Europa e tentaram, através de estereótipos, definir as populações de cada país. A nós calhômos os pedreiros peludos. Ah, está, porque falaram com pessoas... Eu não discordo. Porque foram os belos, se fossem os brasileiros, éramos padeiros peludos. Exato. Concordas com esta avaliação? O quê? Que somos pedreiros peludos? Claro que não. Não concordas? Que somos pedreiros peludos. Não concordas? Que somos pedreiros peludos. Não concordas? Não, não é? Eu me tenho nisso. Mas com que pessoas é que tu te andas a dar? Ah, pá, vocês vivem em que país, man? Esta mulher é doida. Qual o rock de Jesus, man? Pensa no Tuga. O Tuga é bem fiquista, tem uma ganda bigodaça, tem pelo pelo corpo, fala com voz grossa e bebe jola. Então nós jogamos os pedreiros nos anos 80, desculpem. Agora o bigode, quanto muito, é uma cena hipster que é um bigodinho. Escreve-me o Tuga. O Tuga? O Tuga, na sua essência. Não é um pedreiro peludo? Não, não é. Primeiro, não me parece que pedreiro seja assim a profissão de eleição neste momento no país. Pode não ser pedreiro, mas é peludo. Até porque o negócio da construção está em crise. Pronto, pedreiro corta logo aí. Está bem. Peludo, é o que eu te digo. Tipo, ok, há uns quantos GNRs que ainda têm uma situação pilosa abaixo do nariz. Olá, tu chegas à praia e és muito pelo. E os hipsters, e os hipsters. Os hipsters, eu se calhar lá está. Andaram a ver fotografias de hipsters e acharam que aquilo... Mas não é a gente. Portanto, não concordas com isto? Não, não. É pá, felizmente, acho que estamos muito melhores de homens hoje em dia. Estamos melhores, mas na sua essência, o tug é peludo. Mas concordo contigo na cena das olas. E depois é assim, porque tem barriguinha, tem barriga, vai ao futebol e não sei. Uma pessoa tem que olhar para trás. Olha, trouxe isto também para ti, uma camisinha com sabor à maconha, que está fazendo sucesso entre os jovens. Portanto, você coloca a camisinha, você limpa com a camisinha. Ah, tu foste logo, repara, tu foste logo, sabe, ou a maconha, mas há whisky, pipoca, ouve mexido, pasta de dentes. Quem é que quer? Isto tudo, vamos. Olha, é pá, olha, não tenho tempo em lavar os dentes, portanto... Plota ao preservativo. Exato. Pois. E deixa, pronto, é um dois em um. Luísa Barbosa faz dois em um. A Luísa Barbosa não faz nada. A Luísa Barbosa comentou que se só tiveres tempo a uma coisa, ou o falácio, ou pasta de dentes, juntas o dois em um e, querido, olha, hoje é sabor a pasta de dentes. E se não tiveres tempo para tomar o pequeno almoço, pões a camisinha, ovos mexidos, que também... Eu continuava com fomeca. Mas, pelo menos, o sabor podia ser que enganasse um bocado. Mas a maconha diz que faz sucesso e diz que o preservativo de maconha... Sim, mas é sabor a maconha, depois faz alguma coisa, não percebo. É sabor... Maconha. Sabor a maconha, não sei. Se não fizeram efeito nenhum, qual é a cena do sabor? Não faz efeito, porque eu fui ler e pesquisei. Não faz efeito, tem apenas o... Ah, agora ou o... Um after, com esse. Ou o quê, pá? Há alguém que fuma maconha por causa do sabor. Só para eu saber. Ó amiga, há gente para tudo. Vamos à próxima. A próxima é um rapaz. Este rapaz é extremamente inteligente e vou-vos explicar porquê. Portanto, um rapaz matou a namorada, confessou no Facebook e ganhou likes. All right! Verdade, porque é uma coisa fixe. Ponto número 1, isto está-se a tornar agora um bocadinho aquele momento nos programas da manhã em que... Não, 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 não. Ponto número 2. Não está cá o Ernani. Não, ponto número 2. Não está cá o Ernani. Ponto número 2. Posso só dizer uma coisa? Ponto número 2. Ponto número 2. Há aqui uma questão muito importante que é, recentemente sabes que o Facebook recusa-se a pôr um botão de não like. Sei. Don't like, pronto. E eu acho que é um bocadinho, às vezes nós vemos uma coisa que é, é uma coisa... É uma desgrácia. Exato, é uma desgrácia. Mas pômos likes só porque... Ai, a minha avó morreu. Like. Não. Não, não. Mas pronto, olha. Ó, estou contigo. A tua avó morreu. Estou contigo. Like. Eu não gosto que a tua avó tenha morrido. Não. Não tinha ninguém. E eu cheguei e ela estava com outro. Me desculpa. Eu larguei de minha família por causa dessa... Guri. Guria. E desde então ela brinca comigo. Me perdoa, parentes e amigos? Eu não quero que ninguém vá me visitar. A partir de hoje? Quero ser esquecido. Portanto, as pessoas dizem, nossa amigo, estou chocada. Como é que você fez uma coisa dessa e não sei o quê. Mas depois há um... Estragou a sua vida por uma mulher. Mas espera, mas isto melhora. Porque há um que diz assim, meu brother, independentemente de qualquer coisa que você fez, você sempre foi meu amigo, desde uns 10 anos atrás. A gente vai te apoiar. Você matou a guria. Está assim bem, menino. É isso. Isto é grave. Nós estamos a ficar um bocado... Bom, também nas redes sociais, aquilo há um distanciamento da realidade. Mas nós estamos a ficar adormentes à realidade. Estamos a ficar um bocado adormentes, só que é a realidade. Estamos a ficar sem lindos. Ele escrever aquilo foi a mesma coisa que escrever... Fui à casa de banho. Pois, exato. Olha, este bode... Este bode é o seguinte. A sério? Sim. Houve um senhor que foi preso. Ou diz, eu não vá-se embora, mulher. A sério? Que mal é que... Espera. Houve um senhor que fez sexo com o bode. E foi preso. Porque fez mais de 10 vezes. Mas ele disse assim... Primeiro, o bode é bom que se farta. O bode... Eu não tenho essa ideia de bode. É giro, é cute. Dá para apertar a mochinha. Epá, não, vamos ao ponto. Mas espera, mas ele diz... Não tenho que me prender. Porque eu primeiro perguntei ao bode se estava bem. E o bode... E o bode... Não disse nada. Portanto, achas que quem cala consente... Eu duvido que o bicho já está de calado. Achas? Epá, que horror! A sério, eu sou muito sensível às questões animais. Era um senhor da Nigéria. E estou a falar do de quatro patas, não a besta que achou que estava... Olha, posso? Com licença. Mas pronto, tens razão. Estou completamente surpreendida com estas notícias bizarras. Eu acho que o senhor tem toda a razão. Não tem que ir preso por fazer sexo com 10 bodes diferentes, porque ele pediu permissão e quem cala consegue. Consegue? Não, consente, mas é isso. Consegue e consente. Foi tudo. Teve duas semanas preso. E tem 20 aninhos, portanto, não te trates já... Mas isto é de onde? Isto é onde? Ah, Nigéria! O teu futuro me parece-me brilhante, senhor. 20 aninhos, 10 bodes... Mas na Nigéria, aliás, o teu futuro me parece-me brilhante.